Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash, nada mais um vídeo pra vocês Rapaziada, é o seguinte, hoje O Jezrael quis trollar a rapaziada No Clash of Clans, e ele me mandou Falou, dá uma olhada nessa trollada que eu dei nos malucos Com um gigante, o maluco foi atacar Aqui com vários gigantes, 300 gigantes Brincadeira, 34 gigantes ali Vindo pra cima do Jezrael Do Clangote, um salve pra todo mundo do Clangote E aí, simplesmente Ele colocou ali Teslas e bombas No centro da vila, e aí Todos, eu disse todos Mas todos mesmo Todos os gigantes caíram Pras bombas, pras Teslas Cara, foi muito engraçado, você vê O CV mesmo, não toma dano Rapaziada, eles não conseguem nem dar um dano No CV, e eles não conseguem passar Do primeiro muro ali, ó Não conseguem ultrapassar o muro Ficam no muro, rapaziada E aí ele vai soltando arqueiras Como se fosse mudar o mundo, tá ligado? Mas nada vai acontecer Olha que trollada louca, rapaziada Que o Jezrael trouxe aqui pro canal Bruno Clash Se você quer enviar seu vídeo Já se liga aí, mano Na descrição aqui tem A forma de você mandar E nos vídeos anteriores Você consegue também saber Então fica ligado Se você consegue trollar alguém assim Também Já me manda seu trollagem aí Que eu quero saber E aí eu quero postar aqui no canal Bruno Clash, beleza? Então é isso aí, rapaziada Hoje é um vídeo mais curto Mas fica ligado Que mais tarde tem mais vídeo Fica ligeiro, irmão Tem vídeo pra caramba Então é isso aí, rapaziada Tamo junto Um abraço Deixa o seu like E não me venham com papagaiadas Ok? Um abraço Fui! E aí